E tem uma história também muito louca, e a seguidora, aquela seguidora que foi correndo atrás da gente, o pai, vambora, foi correndo atrás da gente, querendo levar a gente pra tomar um café. Aquela loura lá, do... Ah, gente boa, gente boa, eu gosto dela, é um carinho, é um carinho. Epa, vem gritando, ó, epa, gritando. Nossa, uma loura atravessou quase na frente do carro, uma doida, né? E foi dizendo a gente até o mercado, querendo levar a gente pra tomar um café, né? Foi, foi. Ah, gente, é tanta história nessa, irmão. Eu queria ir com você, mas você não gosta de café, ela deu azar, né? Se eu tivesse até um mescalzinho, né? Um suquinho. É, não, é mescal não gosto muito, não, mas... Não, um Guaracampi, gente, Guaracampi maravilhoso. É um Guaracampi. Podia botar, ter colocado na geladeira geladinho, ia adorar, gente. Um bolinho, traz o bolo, né? Mas café, gente, nada conta quem beba café. Loucas por café, eu amo plenamente vocês, né? Eu gosto de café. É, o seu Armando vai de café. É, o seu Armando vai de café. Não, não. É, o seu Armando vai de café. Obrigado.